A sede do Parque de Falcões Falcão Carcará Bonitão Vários Descansando aqui A pele Gavião de Calda Branca Ele lá Ele está ali no Ninho Gavião de Calda Branca Ele aí Muito bonito aqui A natureza aqui Agora vamos voltar um pouco Gavião de Calda Branca Gavião de Calda Branca Gavião de Calda Branca